Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem é novo aqui, meu nome é Mariana e hoje eu volto com outra resenha de desodorante diário. Se você já gosta desse tema, já deixa muito like aqui, que me ajuda muito na divulgação do canal. E bora pro vídeo! Vocês me deixaram aqui nos comentários pra eu falar e testar sobre esse desodorante, também é um baratinho. É um desodorante em creme antiperspirante da marca Tabu. Gente, primeiro, o cheiro, a fragrância. É uma das coisas que me incomodou. Tem um cheiro, gente, de desodorante antigo. Sabe aquele desodorante antigo que tinha aquele cheiro só pra dizer que tem fragrância, mas na verdade é um cheiro ruim? Não tá escrito aqui do que é a fragrância, mas tem sim uma fragrância. Incomodou um pouquinho, porque não é um cheiro muito agradável. Ele é um cremezinho branco, assim, que eu acho ótimo esse formato, porque ele hidrata as axilas, ele protege mais aí. Se você não testou desodorante em creme diário, teste, porque eles são os melhores que tem, os mais potentes. Ele não tem álcool na composição, que é muito ok, porque o álcool, ele irrita as axilas, ele pode manchar as axilas. Então, fuja de qualquer desodorante que tenha álcool, tá, na composição. Preço. Gente, ele é bem baratinho. Eu comprei no supermercado, custou R$3,50. Ele é fácil de ser encontrado? Eu não acho ele tão fácil de ser encontrado. Mas, geralmente, você encontra em lugares, assim, que tenha supermercado de barco, esses lugares que tem esses produtos mais baratinhos. Essas farmácias conhecidas, assim, nenhuma tem. Geralmente, você encontra em supermercado. Mas eu não acho ele tão fácil de ser encontrado. Ele vem com 55 gramas, que dura muito. Ele protege contra o odor. Gente, eu achei ele muito bom pra proteção de odor, assim. Eu já falei que eu não tenho abromidrose, mas eu tenho que usar, assim, um desodorante que tenha proteção, senão eu tô lascada. Porque eu vou pra academia também, eu faço exercício e eu tenho que ter uma proteção maior, né, pra odor. E ele protege, sim, muito bem. Ele protege contra o suor excessivo? É um bom complemento, aí, sim, pro suor excessivo. Já disse aqui, gente, que eu não acho que nenhum é um tratamento como o Driclora, que eu já trouxe aqui no canal. Nenhum deles é. Mas eles, sim, ajudam a prolongar o efeito desses antiperspirantes aí que eu uso. E esses desodorantes em creme diário são os melhores. Eles são muito superiores às outras versões. Do que aerosol, do que rolon, eu acho ele mais eficaz. Ponto negativo, gente. Pra mim, o ponto negativo dele, sem dúvida, é a fragrância. Achei muito esquisito o cheiro dele. Me incomodou um pouco. Vou usar até o final, né, porque mesmo que seja 3 reais é dinheiro. Mas eu não gostei da fragrância. Me contem aqui se vocês usaram ele, se vocês testaram, o que vocês acharam. Mas pra mim ele tá provado com ressalvas. Porque eu ainda prefiro o herbíssimo, porque o herbíssimo tem, mesmo com fragrância, ele tem um cheirinho, assim, mais gostoso, mais fresco. Mas eu achei ele ok, sim, né, pelo preço. E ele traz, sim, uma boa qualidade. Tirando o cheiro. Essa foi mais uma resenha de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem dicas aí pra eu testar aí mais desodorantes diários, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer aqui pra vocês. E se você gostou desse vídeo, deixa muito like pra eu saber. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.